Pararara! O time do Herta Berlim Continuando uma situação complicada O Herta Berlim está de vício Com a situação Os torcedores Querem ver o Uma situação diferente Mas a coisa não está fácil Aí escudero bateu Walter pega Que defesa do Walter Já falei tudo Quer ligar pra ele? Não vai adiantar Senhor! 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 Vamos picar! Estamos 23 e 35 De 340 Agora Nelson Piquet Tocou de cabeça Os internautas viram gol do Peter Kraut O Peter Kraut veio aqui Correu aqui Comemorou o gol Nada está ganho Nada do jogo não está ganho para ninguém Está 1 a 0 para o Nuremberg German Jogo continua Olha aí, bateu bravora Tiro de meta Tenho amigos em todos os times, graças a Deus Em todos os times eu tenho amigos O principal é ser imparcial Desejar que todos os amigos Façam um evento, um torneio São marcando um escapaiote com muita alegria E sempre Compraternizando com amizade E respeitando o próximo O importante é isso Alegria do povo brasileiro Aqui no show de celebridade Torneio São Marcelino no champanhar O jogo está acabando Luremberg 1x0 Peter Kraut fez o gol no finalzinho Agora do jogo Bem no fim do jogo Está aí o Salah contra o Nelson Piquet Salah bateu, Salah, Salah, Salah Entrou antes o Salah Gol O Salah nem comemora o gol Ele só cumprimenta o Brito Júnior e o Valência Mohamed Salah Tocou na saída do Valdemir Valdemir só olhou Só olhou a bola entrar Só olhou a bola entrar 2x0 Agora estamos nos acréscimos E olha o Peixoto Ganhou do Dom Pedro Segundo Ele não perdoa Gol Peixoto É o nome dele Guardou lá dentro o Peixoto Gol do Peixoto E o fim do jogo Encerrando Vamos para a rodada de hoje Torneio São Marcelino no champanhar 3x0 do Nuremberg O jogo já está de começo Em instante Eu vou para o break Daqui a pouco o bicho vai pegar Voltando